Tu vai ficar de pé na bamba Depois que eu te pegar em cima da minha cama Vai ficar de pé na bamba Depois que eu te pegar em cima da minha cama E ela vai jogar de ladinho, de frente e de costa Tu vai ficar de pé na bamba Depois que eu te pegar em cima da minha cama Vai ficar de pé na bamba Depois que eu te pegar em cima da minha cama Vai ficar de pé na bamba Depois que eu te pegar em cima da minha cama Tu vai ficar de pé na bamba Depois que eu te pegar em cima da minha cama E ela vai jogar de ladinho, de frente e de costa E ela vai jogar de ladinho, de frente e de costa O repertório do seu paredão chegou, né? Tu vai ficar de pé na bamba Depois que eu te pegar em cima da minha cama Vai ficar de pé na bamba Depois que eu te pegar em cima da minha cama E ela vai jogar de ladinho, de frente e de costa E ela vai jogar de ladinho, de frente e de costa Tu vai ficar de pé na bamba Depois que eu te pegar em cima da minha cama Vai ficar de pé na bamba Depois que eu te pegar em cima da minha cama Tu vai ficar de pé na bamba Depois que eu te pegar em cima da minha cama Vai ficar de pé na pampa Depois que eu te pegar em cima da minha cama E ela vai jogar de ladinho, de frente e de costa E ela vai jogar de ladinho, de frente e de costa Avisa que Jonathan chegou, bebê Avisa que Jonathan chegou, bebê Raifadas, danadas, elas chegando na cena São todas poderosas, viciadas em problema Tão iludina a cidade, elas não são brincadeiras Todas carinhas de baby, mas gostam da bagaceira Com tric de guarda-chovinha, mas não se engane não Elas são todas delicadas, mas adoram Oh, bebê É Jonathan, tô estar no comando Macetando, 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 macetando De ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, 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 macetando De ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando E macetando, macetando O repertório do seu paredão chegou, bebê Tão iludina a cidade, elas não são brincadeiras Todas carinhas de baby, mas gostam da bagaceira Com tric de guarda-chovinha, mas não se engane não Elas são todas delicadas, mas adoram Oh, bebê É Jonathan, tô estar no comando Macetando, 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 macetando De ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, 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 macetando De ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando E macetando, 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 macetando De ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, 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 macetando De ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando A vez aqui de Oritão chegou, bebê! E aí, para com isso, lembra o que a gente combinou Quando um briga, o outro faz as fases Quando um altera a voz, o outro dá um anticovário Eu sei que o dia a dia desgasta a gente Tem uma porrada de gente te botando pilha Querendo acabar com o nosso relacionamento Mas toma cuidado com essas falsas intrigas Não para e pensa direito Pra que brigar, amor? Lembra dos perrengues que a gente já passou E põe na balança que a gente conquistou Para e pensa direito Pra que brigar, amor? A gente junto é um caso afora Por isso que a gente incomoda Eu sei que o dia a dia desgasta a gente Tem uma porrada de gente te botando pilha Querendo acabar com o nosso relacionamento Mas toma cuidado com essas falsas intrigas E para e pensa direito Pra que brigar, amor? Lembra dos perrengues que a gente já passou E põe na balança que a gente conquistou Para e pensa direito Pra que brigar, amor? A gente junto é um caso afora Por isso que a gente incomoda O repertório do seu paredão, bebê O repertório do seu paredão, bebê O repertório do seu paredão, bebê Eu sou do tipo de pessoa que deixa a coisa fluir Se eu não me cobro, eu não te cobro E a gente fica assim Não quero você pra mim, só quero você aqui Não rola assim no mim, ninguém se assume Só mata a vontade, sai finim A gente tem tudo pra dar certo Você é do sigilo, eu sou do time, como me quer Vou te confessar, mas deixa baixo Do jeito que a gente tá indo Meu coração se agrava, você se passa O nosso lance é livre Mas a nossa química é foda Foda é que é isso que me prende Tira-me a vontade de pegar outra lá fora Só lembrando o nosso lance é livre Mas a nossa química é foda Foda é que é isso que me prende Tira-me a vontade de pegar outra lá fora Só lembrando o nosso lance é livre O repertório do seu paredão, bebê A gente tem tudo pra dar certo Você é do sigilo, Johnny Toys, como me quer Vou te confessar, mas deixa baixo Do jeito que a gente tá indo Meu coração se agrava, você se passa O nosso lance é livre Mas a nossa química é foda Foda é que é isso que me prende Tira-me a vontade de pegar outra lá fora Só lembrando o nosso lance é livre Mas a nossa química é foda Foda é que é isso que me prende Tira-me a vontade de pegar outra lá fora Só lembrando o nosso lance é livre Tira-me a vontade de pegar outra lá fora Só lembrando o nosso lance é livre Tira-me a vontade de pegar outra lá fora Só lembrando o nosso lance é livre Tira-me a vontade de pegar outra lá fora Só lembrando o nosso lance é livre Tira-me a vontade de pegar outra lá fora Só lembrando o nosso lance é livre Johnny Toys ao vivo O repertório mais apaixonado Eu quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à lua Em direção à lua Pegar as tuas coisas e vem morar na minha vida Tu tens cara de tudo que sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser teu ombro amigo Tu tens tudo que um dia eu procurei Eu quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à lua Em direção à lua Em direção à lua Eu quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Eu quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Eu quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à lua Em direção à lua Em direção à lua Em direção à lua O repertório do seu paredão Vida! Teu cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que cê vai uma parte fica Só pra me assombrar E por mais que eu queira você não é minha ainda Se eu der bobeira o que não falta é mamanjo na fila Torcendo pra gente não vingar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério, alguém vai levar Decide logo porque água morna não serve pra achar Se cê não quiser nada sério Eu espero que não se arrepenta de me devolver pra rua Não tem meio termo, eu não sou bagunça Ou amar pra boa, ou boa nenhuma Se não quiser nada sério Eu espero que não se arrepenta de me devolver pra rua Não tem meio termo, eu não sou bagunça Ou amar pra boa, ou boa nenhuma Mas que eu queira você não é minha ainda Se eu der bobeira o que não falta é mamanjo na fila Torcendo pra gente não vingar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério, alguém vai levar Decide logo porque água morna não serve pra achar Se cê não quiser nada sério Eu espero que não se arrepenta de me devolver pra rua Não tem meio termo, eu não sou bagunça Ou amar pra boa, ou boa nenhuma Se não quiser nada sério Eu espero que não se arrepenta de me devolver pra rua Não tem meio termo, eu não sou bagunça Ou amar pra boa, ou boa nenhuma Eu espero que não se arrepenta de me devolver pra rua O repertório do seu paredão chegou, bebê Johnny Três ao vivo Eu tenho um passado que não consegue passar Uma ferida aberta que não consegue fechar Que é que eu fui parar Em algum lugar molhando a tela Vendo minha vida seguindo a tela Do que há pra quê? Só um tempo a mais que eu vou perder Eu tento, tento, mas eu não consigo Mal superado, é pior que iludido Do que há pra quê? Só um tempo a mais que eu vou perder Eu tento, tento, mas eu não consigo Mal superado, é pior que iludido Do que há pra quê? Sucesso meu parceiro, Milcio, o toque dez Em algum lugar molhando a tela Vendo minha vida vivendo a tela Do que há pra quê? Do que há pra quê? Só um tempo a mais que eu vou perder Eu tento, tento, mas eu não consigo Mal superado, é pior que iludido Do que há pra quê? Só um tempo a mais que eu vou perder Do que há pra quê? Do que há pra quê? Do que há pra quê? Avisa que Johnny Toys chegou, bebê Wow Wow Tchau!